Maitê Perrone é Malu, uma garota órfã que ganha vida fazendo uns bicos aqui e ali. Não me venha pra casa sem o dinheiro, garota. Deixa comigo, Candelária. Ela vai cruzar o caminho de João Miguel. Essa moça me interessa muito. O destino vai se encarregar de unir dois mundos bem diferentes. Ela é insuportável. Você sabe por que o meu irmão te trouxe pra cá? Pra não me deixarem na cadeia. Essa moça é uma delinquente. Mas que tem muito mais em comum do que imaginam. É um segredo. Meu segredo. Um grande sucesso está de volta. Cuidado com o anjo. Em junho, nas novelas da tarde do SBT.